O sistema carcerário é um sistema punitivo, ele não é um sistema que ressocializa, ele não é um sistema que educa e que te dá oportunidades. A Associação Ampará é a Associação de Amigos e Familiares de Presas e Presas no Estado de São Paulo, formada por familiares e amigos e simpatizantes. Nós começamos o nosso trabalho quando os direitos dos nossos filhos foram violados dentro do sistema prisional. Como uma ex-presidiária posso falar com propriedade o quanto que o sistema viola os seus direitos. Para além de suportar a dor de um encarceramento de um filho, ainda todas as visitas precisa saber e ver que o filho está sendo espancado, que o filho não tem direito ao judiciário, ao médico, a nada. É a gente conseguir introduzir essa forma política, de fazer com que o familiar entenda que é direito dele ver os direitos cumpridos. E ele entender que toda prisão é uma prisão política. Se o familiar entende isso, ele tem garra, ele tem força para lutar. A minha certeza hoje como sistema é o alvo do sistema, o alvo da polícia é o pobre e o preto. E toda, toda prisão é uma prisão política.